Música Destacar também que na quarta-feira haverá uma importante reunião sobre a aceleração da duplicação da BR-116 na região centro-sul do estado. A frente parlamentar aqui gaúcha vai estar reunida. Foi uma reunião convocada pelo deputado Afonso Rã que vai ter os deputados gaúchos e senadores gaúchos também envolvidos onde também estará a Prefeitura de Itapes presente justamente para acelerar esse processo de duplicação da BR-116 que é uma das demandas e uma das bandeiras também do nosso município e também da nossa região. Quando a gente julga todas as forças, é certo que a coisa vai dar certo. Porque é um esforço coletivo. E eu tenho dito assim que, embora as diferenças entre nós, é isso que nos faz fortes. É como os dedos da minha mão. Nem um dedo é igual ao outro. São todos dedos diferentes. Mas quando eu quero a mesma coisa, minha cabeça se determina, meu corpo se afirma, meu braço se estende, a mulher que rejece, minha mão se abre e os meus dedos se fecham. Eu sinto o pé do meu. Imagina se eu fizer isso com as duas mãos e os dez dedos. E é isso que está acontecendo na BR-116. Foi lançada na quarta-feira a Frente Parlamentar em defesa da conclusão das obras de duplicação da BR-116, trecho sul. O prefeito de Itapes, Silvio Rafaelli, representou os prefeitos da região na composição da mesa no encontro e luta pela conclusão da obra. O grupo, sob coordenação do deputado Afonso Rã, que era entrega pela concessionária da duplicação do trecho localizado entre os municípios de Guaíba e Pelotas. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Itapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Itapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Música